Mariana conta um, é um, é um, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois, Mariana conta dois, é um, é dois, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três É um, é dois, é três Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro É um, é dois, é três, é quatro É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, siga Mariana Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like